Mas eu sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do Mestre Magrelo, Luiz Medicina e também sua suna Eu sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do Mestre Magrelo, Luiz Medicina e também sua suna Eu sou de lá Sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do Mestre Magrelo, Luiz Medicina e também sua suna Mas eu sou da Bahia, sou lá de Itabuna Terra do Cacau, lá se planta biriva de dia e de noite Na roda já tem birimbau E a roda pra ficar legal O som é bonito e o pote coral Bata palmas e venha ver É Luís, medicina e espaço cultural Mas eu sou da Bahia Sou da Bahia Eu sou da Itaburna Terra do Mestre Magrelo E medicina e também sua suta Eu sou de lá Sou da Bahia Eu sou da Itaburna Terra do Mestre Magrelo E medicina e também sua suta E se você duvida de mim Tá feito o convite pra ir confirmar Você vai ficar encantado Com a capoeira que rola por lá Lá tem o badoga e o carlinho Tem o pão de milho e o lampião O ninja, a turizadinha São tão camarada, parece irmão Minha família é muito unida Tem o carioca e o arrepiado Pra fechar tem Mestre Magrelo Que lá em Itaburna é o mais respeitado Eu sou da Bahia Sou da Itaburna Terra do Mestre Magrelo E medicina e também sua suta Eu vou pra lá Sou da Bahia Sou da Bahia Eu sou lá de Itaburna Terra do Mestre Magrelo E medicina e também sua suta Mas eu sou da Bahia Sou lá de Itaburna Terra do Cacau Nasce planta, biriba de dia E de noite na roda Já tem birimbau E a roda pra ficar legal O sonho é bonito e um forte coral Batam palmas e venha ver É Luiz, medicina e também sua suta